É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar de imunidade. Como é que está a sua imunidade? Com essa variação de temperatura, não é, Karen? Com esse esquenta e esfria, nós estamos numa época bem propícia, assim, que é quando a gente começa a sentir mais as gripes, os primeiros frios, né, Karen? As ites, ganites, sinusites. Todas as ites, né, as faringites, tu pode ver que tá cheio de gente e tá voltando a COVID, tá, Karen? Então ela tá aparecendo de novo, mais branda, bem mais tranquila, mas tá voltando. Então a gente resolveu falar um pouquinho de imunidade com vocês, né? Vamos lá, então. Então eu vim mostrar o que a gente tem pra ajudar. Então, vou começar, Karen, com o que todo mundo me pergunta. A gente tem um produto chamado Imunikids. Tá. Ele é pra crianças. Sim, como no próprio ano de dia. Isso. Todo mundo me pergunta, mas é pra criança e vem em cápsula? Sim. A gente abre a cápsula. Sim. E coloca no leite, coloca no iogurte, coloca na comida, o pozinho. Perfeito. É bem tranquilo. E toma todo dia, Karen? Não. Ele toma três vezes só por semana. Porque é pra criança. Claro. Então o que a gente sempre recomenda? Aquela criança que começou na escola, aquela criança que começou de novo a ter contato. Sim, porque a escola é um problema, né? Mas, Karen, a escola é um problema sempre. Eu digo, quem entra com 15 dias, quem entra com o outro, quem entra na escola, eles ficam. Exato. Uma semana na escola, 15 em casa, recuperando. E por isso que a gente desenvolveu esse produto, tá? Pensando nesse tipo de criança. Quando a gente viu, ah não, mas olha só, começou a esfriar, o meu filho não quero fazer a vacina, quero fazer outra coisa. É um jeito de prevenir, né? Ele não vai tratar, ele vai prevenir. Então é pra imunidade, claro. Pra tratar essa imunidade. Por isso que o ideal é começar agora. Em abril e maio a tomar, pra que lá em junho, julho, a criança já esteja com a imunidade pronta, né? Então, esse é o imunidade. Esse é pra criança. Esse é o que eu tenho aqui em casa, né? Esse é o que o Flávio... Esse aqui, ó, gente, o meu marido começou a tomar depois do Covid. E ele sempre teve problema de sinusite e teve, assim, uma melhora, assim, enorme. O que ele faz? Ele aumenta toda a imunidade, Karen. Seja imunidade pra gripe, seja pra sinusite, seja até pra... Tem muita gente que usa ele pra não ter herpes, ó, se ter herpes de lábio, labial. E não tem nenhuma contraindicação, né, Karen? Não, ele é assim, ó, lógico, são fitoterápicos. A gente sempre avalia quando vai falar com a pessoa, pra ver, tem algumas incompatibilidades. Alguns remédios não podem ser tomados juntos. Mas, normalmente, não, Karen. São alguns casos específicos, né? E o que ele faz? Ele vai deixando a pessoa cada vez mais forte. Claro. Então, ah, mas ele tomou e pegou uma... Mas a gripe foi muito mais branda do que teria sido, sabe assim? Então, sim, é aquela gripezinha que só dá uma passada. Que só dá uma passada. E não derruba, né? Isso, que a pessoa consegue trabalhar, consegue fazer as atividades físicas, consegue fazer tudo sem ter um... sem cair. Então, a gente sempre recomenda tomar esse aqui, pra quem é adulto, no primeiro mês, duas cápsulas ao dia. E depois pode passar pra uma, bem tranquilo, né? E tomando todos os meses. O ideal é agora. Começar agora. Abril, maio, pra poder estar bem. Sem no inverno. Ah, mas eu tenho... Eu gosto da vitamina C. A gente também tem, né, Karen? Tem gente que adora tomar vitamina C. Vitamina C tem alguns cuidados, tá? Sim. Ela tem que ser tomada... Ela tem que ser tomada longe das refeições, o ideal. Então, no meio da manhã, no meio da tarde, né? E o ideal é que ela não seja tomada com café. Por quê? Porque o café interage na absorção da vitamina C. Mas ele... Ele impede a absorção da... Ele impede... Ele diminui a absorção da vitamina C. Então, tem gente... Ah, não, mas eu tomo no café da manhã junto com o meu cafezinho. Não. Vamos tomar num horário, no meio da manhã, com água. E isso vale pro suco de laranja, não, né? Não. Não, é que tu não toma normalmente suco de laranja associado com o café, né? Mas, normalmente, sim. Tem que... O ideal do suco é estar fora da refeição. Pra que a absorção é uma boa da vitamina, né? Bem interessante, Karen. Karen, eu adoro coisa de pessoas mais... Assim, mais antigas, sabe? Como eu gosto da homeopatia, eu gosto dos chás, eu adoro essas coisas. Pra mim, outra coisa maravilhosa é o extrato de próprios, tá? Eu tenho em casa que me conhece, sabe? Eu, a gerente de Barbosa também, nós somos... Eu brinco que tudo é o própolis. A gente tem o extrato de própolis, assim, em gotinhas. Tá. Então, ah, não consigo tomar cápsula, tenho dificuldade. O que a gente sempre recomenda? Eu recomendo tomar 20 gotinhas todos os dias da manhã. Acorda de manhã, pinga na água. Com os benefícios. O própolis, ele é anti-inflamatório. Ele é bacteriostático. Então, não deixa, se tiver alguma bactéria, se desenvolver. Ele ajuda em todo o tempo de imunidade. Interessante, Karen. Ele ajuda... Ele é um antioxidante natural. Então, ele ajuda todo o organismo a trabalhar muito bem. Por isso que a gente sempre diz. E eu adoro uma coisa de antigos. Lá em Barbosa, até, tem gente que ainda faz o própolis vale, vale também, tá? Vale o própolis feito. E vale tomar as 20 gotinhas todos os dias de manhã. Na minha opinião, é a melhor coisa. E se tá gripado, põe ela num pouquinho d'água e faz o gargarejo. Show. Pra ver que rapidinho já passa. Bárbara. Então, são algumas recomendações pra essa época agora de início de inverno. E esse aqui, Karen? Esse eu trouxe porque é o nosso xarope. Lembra que eu falei? Aquele xarope de voce. Sim. Que ele vem com mel, guapo. Daí é pra quem já tá gripado. Pra quem tá com tosse. Seja tosse seca ou produtiva. Ou aquela tosse que sai. Esse aí também dá pra criança tomar. Esse dá pra criança tomar. Vai tomar em menor quantidade. Ele só não é indicado pra diabéticos. Só porque ele não tem açúcar. Mas quem não é diabético, bem tranquilo naquela tosse. Eu amo que a matéria pura tem soluções pra tudo, né? É, Karen? É. E soluções assim, ó. Que elas vêm embasadas em muita informação das farmacêuticas, da matéria pura. Que nos explicam de como fazer o uso, a quantidade necessária. Lá a gente tem toda a orientação, gente. Por isso que a gente não pode abrir mão na matéria pura, né? E quem tiver dúvida pode nos ligar. Olha, quero saber aí pra mim. Qual seria o melhor? Às vezes a gente não é essa formulação e a gente monta uma fórmula específica. Quem não puder ir até a matéria pura, morar longe, num bairro diferente, a matéria pura vai até você através do sistema de delivery. Mas tem matéria pura na Cristóvão Colombo, esquina com a doutor Timóteo e também em Carlos Barbosa. Mais de 30 anos, não é? No mercado. Podem nos procurar que estamos à disposição. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.